O sertão pra mim é tudo, o sertão pra mim é tudo, eu amo, o que eu amo é isso aqui, o que eu amo é o sítio, amo gado, amo cavalo, amo criação de ovelha, galinha, a minha vida é essa, eu não sei me ver sem ser aqui não, no sertão. O meu cavalo tá banhado, todo barriado, a pista não esquenta esperando, seja amado, cavalo tá banhado, todo barriado, a pista não esquenta esperando, seja amado. O meu parceiro é milhão do paredão, tamo junto, farvado, paredão, farrozão. O meu cavalo tá banhado, todo barriado, a pista não esquenta esperando, seja amado, O meu cavalo tá banhado, todo barriado, a pista não esquenta esperando, seja amado. O banqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu, em menos de um minuto, a poeira subiu. O banqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu, em menos de um minuto, a poeira subiu. Valeu, foi, valeu, boi no chão, entrou na disputa e vai ser campeão. Valeu, foi, valeu, boi no chão, entrou na disputa e vai ser campeão. Esse cavalo, ostentação, cavalo, ostentação, é o cavalo preferido do patrão. Cavalo, ostentação, cavalo, ostentação, é o cavalo preferido do patrão. Prepara o gado, vamos passar lá, boi no chão, tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar lá, boi no chão, tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Vai, meu cavalo, tá todo barriado, com a pista do esquentar, esperando o seu chamado. Cavalo, tá banhado, todo barriado, com a pista do esquentar, esperando o seu. Valeu, foi, valeu, boi no chão, entrou na disputa e vai ser campeão. Valeu, foi, valeu, boi no chão, entrou na disputa e vai ser campeão. Esse cavalo, ostentação, cavalo, ostentação, é o cavalo preferido do patrão. Cavalo, ostentação, cavalo, ostentação, é o cavalo preferido do patrão. Prepara o gado, vamos passar lá, boi no chão, tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar lá, boi no chão, tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar lá, boi no chão, tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Bora ver o parceiro, o Dano Manuel, é que passa, meu moço. Ô, Forroza, aqui é o Riondo, menino do respeito. Ô, Silvão, ó, tá Jesus, seu quadro da estrela. Transforma, copo, opa, spyta, papo, fã, pato, papo, fã, pato, papo, fã, pato pra cá. Alegria, sorrindo, cantando, feliz. Na pinta do esquenta, esperando ser chamado. Ô, meu cavalo tá banhado, todo barriado. Na pinta do esquenta, esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo barriado. Na pinta do esquenta, esperando ser chamado. Aqui na terra do barrigu... Os amigos vêm aqui realmente. Tchau, 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 tchau.